Eu fico pensando quanto se paga para um cara desse ficar dizendo esse tipo de coisa nos meios de comunicação, dizendo esse tipo de coisa nas redes sociais. Fico pensando ainda se fosse alguém da direita defendendo a pena de morte. Qual seria o tamanho do cancelamento, da agressividade contra essa pessoa? Pois bem, estou falando de um elemento nocivo chamado Elias Jabu, que é um extremista do PT, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e que está licenciado como assessor da Dilma Rousseff na presidência do novo Banco de Desenvolvimento, também chamado BRICS. Esse cara defende abertamente a pena de morte para quem discorda do socialismo, ou seja, todo e qualquer adversário dos regimes totalitários da esquerda, que não tem eleições, que não tem liberdade de imprensa, que não tem permissão para manifestação política, para organização partidária, todo e qualquer indivíduo que ousar pensar diferente, falar o que pensa, questionar esse tipo de regime, segundo o pensamento manifestado pelo extremista em questão, deve ser fuzilado, deve ser morto. Há exemplo do que já ocorreu em Cuba, com os famosos paredões e com as execuções sem julgamento. Outros regimes de esquerda, pelo mundo, fazem a mesma coisa, sem julgamento justo, sem qualquer possibilidade de defesa. Foi durante uma entrevista ao podcast Inteligência Limitada, do humorista Rogério Villela. Elias Jabur afirmou que a pena de morte deve ser aplicada àqueles que estiverem a serviço de potências estrangeiras. Jabur disse ainda que estados revolucionários não devem permitir subversão ao sistema, porque podem ver a experiência socialista ir para o buraco. Então, que sejam aniquilados todos os adversários políticos, e mesmo aqueles que, não sendo políticos, se atrevem a fazer questionamentos. Mas, melhor do que dizer, é colocar o próprio indivíduo relatando o seu pensamento, que é, na prática, o que pensa a maioria dos esquerdopatas que hoje estão no poder em nosso país. Mas, ouça. É isso que eu estou dizendo. Sim. Aí o Estado deliberadamente matou gente contrária. Sim, quem colocou bomba em avião tem que morrer mesmo, meu amigo. Mas você acha mesmo? Claro. Mas aí você começa a matar. Em um país socialista, em um Estado socialista. Mas aí você começa a matar, a gente... Não, cara, deixa eu dar uma coisa para você. Em um país socialista. Mas quando você coloca a chavinha da morte na mão de um cara, ele mata aquele cara. Não é na mão do cara, é na mão do sistema. Então, mas você concorda que aí o cara pode falar, ah, não, ele estava colocando bomba em avião, aí ele estava tentando... Não, não, nenhum processo em Cuba, isso até o Jimmy Carter, ele... Nenhum processo penal em Cuba demora anos para se concluir. Vamos pegar o caso de 76, aquele caso famoso de 76 da bomba de Bahamas para Cuba, que aquele cara da Venezuela lá, o famoso, né? Colocou a bomba e explodiu. Tá. Né? Os seus cúmplices de Cuba foram condenados à morte. Né? Ou então os balseiros, que eu sei, em 90 e pouco, que o... Cara, você vai fazer o quê? Você é um Estado revolucionário. Você é um Estado... É um Estado que está sob cerco. Se você começa a permitir com esse tipo de... Com esse grau de subversão ao sistema, entendeu? Aquilo vai para o buraco. Então vamos matar a galera. Oi? Matar a galera. Não é matar a galera. É aplicar a lei, maluco. É aplicar a lei. É pena de morte? É pena de morte. Mas você é a favor da pena de morte? Do socialismo, sim. Por que essa diferenciação do socialismo para não socialismo? Porque no capitalismo que morre é pobre com a pena de morte. E pobre não morreu também no socialismo? Não. Muito pelo contrário. Vê que... Os caras que eram mortos não eram pobres? Olha... Todo mundo é pobre. Não. Quem morreu é pobre. Tudo bem. Mas eram pobres a serviço de uma potência estrangeira. Então aí é justificado? Eu acho que sim. Ah, sei lá, cara. É o Elias. O burquirroto dos BRICS foi ainda mais longe. Ele disse que é a favor da vida. Mas depende. Se no suposto governo Lula houver um golpe por parte do suposto presidente e alguém ficar contra, esse alguém será chamado para um diálogo, para uma negociação. Caso ele insista ficar contra, então é plenamente admitido que seja executado. Sinceramente. Tudo bem, eu respeito a sua opinião, mas esse ponto... Não, Rogério. Você entendeu a minha posição? Rogério, sabe o que eu gosto? É que o meu limite para isso não interessa ser socialista ou não. Está errado, está errado. Rogério, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou um cara que tem uma marca pessoal muito clara. Eu não estou aqui para fazer média com o Leandro. Não, não. Eu acho legal você defender a posição. Eu não fico me escondendo. Não. Eu sou favorável a isso. Porque o mundo me ensinou... A história mundial mostra que as coisas são desse jeito. É o ideal. É o que eu quero de jeito nenhum. Eu quero viver num mundo um dia que não tem mais armas. Mas hoje a gente tem um governo de direita, vai. Se tem alguém contrário a esse governo de direita, ele deve morrer, então? Não, um governo de direita não. Até porque a direita quer que a história ande para trás. Sim, sim, mas eu estou dando um exemplo. Lá você está falando que justifica um cara que é contra o governo ser morto porque ele está aqui. Se um cara é contra o governo aqui, ele pode ser morto? Se ele vai ter que fazer uma... Aqui é herói, pô. Tem que ser herói. Ah, então... Aqui é herói. Porque ele contra o governo reacionário. Então, mas se fosse o governo do Lula, por exemplo, e um cara está contra, aí ele pode ser morto? Não, o governo do Lula está... Eu estou dando uns exemplos. Não, o governo do Lula está no âmbito do país capitalista. É diferente. Estou falando de um país... Se o Lula promovesse uma revolução socialista no Brasil... Isso, isso. Exato. Bom exemplo. Vamos lá. Se o Lula fala que a partir de hoje o Brasil é um estado marxista-leninista. Isso. E todo mundo sabe que nós temos aí milhares de agentes da CIA andando para cima e para baixo no Brasil. Você é que está falando aí. O bigode, o bigode lá. O bigode pode ser um cara desse? O nosso Paquito? Se eu for... Você tem cara. Não, não sou. Você tem mó carinha de ser um agente da CIA. Para aí. Vem cá. Procura o Wikileaks aí. O que o Michel Temer iria fazer na porra da casa do embaixador americano? Coloca aí o quê? O que a porra do Michel Temer... O que o Michel Temer iria fazer na porra da casa do embaixador americano uma vez por mês? Está no Wikileaks, cara. Tem isso aí? Tem. Os caras estão infiltrados. Não. Mas aí nesse exemplo, aí o Lula instala o socialismo aqui. Eu sou contra a morte. Eu sou contra a morte, sim. Mas aí tem um pessoal que quer derrubar isso aí e que não aceita. E aí? Aí ele pode matar? Não, não pode matar. Vamos negociar. Negociar o quê? Vamos negociar. A gente pode fazer um governo de coalizão, fazer não sei o quê. Ah, não quero. Eu quero que... Amigo, aí você vai... Se arma. É luta de classes, cara. Você é maluco, velho. Eu não sou maluco. O mundo é desse jeito. Pena que alguns assuntos sejam proibidos pelo YouTube. E pela própria situação política que hoje a gente vive aqui no Brasil. Quando não se pode falar aquilo que a gente pensa sobre o governo, sobre os seus integrantes e também sobre os seus seguidores. A única análise plausível sobre a fala desse sujeito é de que ele deveria ser banido do sistema democrático e passar a viver num regime totalitário, como o de Cuba, Venezuela. Porque além de defender a pena de morte, ele também viola a memória daqueles que foram mortos injustamente por Fidel Castro, Che Guevara e sua ditadura sanguinária. Existem comprovações na história e inclusive confissões. Che Guevara foi um dos que não se conteve na Assembleia da ONU. em 1964 e disse tranquilamente que em Cuba se estava fuzilando adversários e que os fuzilamentos continuariam. É muito triste o momento atual do nosso país. Muito do que estamos vivendo se deve a Lula, ao PT e aos petistas. Mas se deve principalmente aos eleitores que insistem em continuar aprovando esses métodos de governança em que prevalece a mentira, a corrupção e a perseguição totalitária. Não é admitido ser contra. Talvez o povo brasileiro esteja despertando para os absurdos planejados pela esquerda. Lula está com medo do povo. Ele tem se escondido da população em viagens que insiste fazer pelo país. Mesmo nos chamados redutos eleitorais do PT. Ele se refugia em cercadinhos ou ambientes fechados e guarnecidos por seguranças fortemente armados. Preparados para não permitir a aproximação de quem quer que seja. Ainda sobre Elias Jabor, importante ressaltar que ele mentiu sobre Michel Temer. O ex-presidente realmente foi citado numa entrevista de Julian Assange para o jornalista comunista Fernando Moraes, autor de livros que enaltecem ditadores como Fidel Castro e uma série de outros fascínoras de esquerda. Mas Assange, fundador do Wikileaks, um site de invasão e pirataria aos sistemas de governos mundiais, não apresentou nenhum indício de suas afirmações. Ele próprio, o Julian Assange, afirma na entrevista que não tem provas de que Temer estivesse atuando como espião de potência estrangeira. É isso. Se gostou, deixe comentários, verifique sua inscrição e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.